Você gosta do futebol? Ou prefere a música? Talvez algo mais romântico? Mas vibra com a violência, a ação e o heroísmo. Às vezes tem preferência pela fantasia e o lado cômico das coisas. Assista então, O Corintiano, um espetáculo completo, alegre, dinâmico, diferente. Me desculpa, senhor. O senhor está com rádio? Não, aqui não é lugar de trazer rádio, né? Mas está zero a zero ainda, viu? Sabe, eu vim com a Mirabella te fazer uma visita, mas no mesmo tempo eu queria te fazer um convite. Compreende? Convite. Se for para enterro ou não tem interno preto? Aqui enterro. E se for para casamento, também eu estou desprevenido, não tem dinheiro para comprar presente. Não tem dores, não tem gás, não tem força, não tem mercadoria nenhuma nessa casa. Senhor Jorge, dessa vez, em vez de chuchar o dragão, deixe para dar uma boa chuchada no próximo aniversário. Tá? Vai ser duro o jogo, não é? Duríssimo, sempre foi duro o jogo. Vai ser. Quanto é que o senhor quer para amolecer, Pucurino? Seu calma, safado, tem vergonha, amolecer o quê, rapaz? Diz que eu troquei. Ah, que adianta alguma coisa, sabrão, que eu te conheço. Se o Pucurino já perdeu, você não sai vivo daqui da mão. Calma, safado! Se for mexer na ferida, não mexa sem dar amnistia primeiro, hein? Ah, não se preocupe, papai. Já dá espetáculo agora também? Escuta, meu filho, você não pode ir embora. Não pode ir embora. Já está decidido, papai. Preciso ir. Escuta aqui, meu filho. Escuta. O filho não cai, né? Masaropi, o melhor cômico da América do Sul, apresenta o seu melhor filme, O Corintiano. As aventuras, as perifécias, as mil e uma complicações em que se mete um fanático torcedor de futebol. O Corintiano, o Corintiano, o Corintiano, apresenta ainda alegres melodias com Mazaropi. Meu burrinho, não tenha medo de nada, meu bem. O Corintiano, um grande elenco para um grande filme. Elisabeth Marinho se revela com muita graça e beleza A presença inconfundível de Nicolau Guzardi, Totó Lúcia Lambertini e Leonor Pacheco em marcantes interpretações Carlos Garcia em novo e decisivo papel E João Batista de Souza, liderados por Mazaropi Na sua maior criação cinematográfica São Jorge, todos os malefícios, fitizos, comícios Vamos acabar com tudo isso Você vai aplaudir O Corintiano Um super espetáculo onde um caro luxo sobressaio elevado padrão técnico artístico Moderno, dinâmico, diferente, inesquecível Grandiosa realização da Panfilmes Noite de festa em São Paulo Na data da fundação da cidade, como faz todos os anos A Panfilmes lança a sua mais recente produção O Corintiano Uma verdadeira multidão de fãs impediu por várias horas o trânsito da Avenida São João Para ver e aplaudir Mazaropi, o grande ídolo do povo brasileiro Recebendo cumprimentos de uma legião de fãs Mazaropi, com muita dificuldade, conseguiu chegar ao palco do Cine Arte Palácio Onde o aguardavam atores e técnicos que participaram de O Corintiano Cumprimentado pelo vice-governador do estado, doutor Hilário Torlone E pelo deputado federal, doutor Ítalo Fittipaldi Mazaropi, sob intensos aplausos Agradeceu como ouvido as manifestações de carinho Que sempre tem recebido do público Não só de São Paulo, como de todo o Brasil Carinho e aplausos amplamente compensados pelas emoções, alegrias E gargalhadas que o corintiano proporcionou ao público presente Uma festa que foi uma verdadeira e espontânea consagração de Mazaropi O maior cômico da América do Sul Mazaropi 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 Mazaropi